Sempre temos a vontade de mostrar aos outros o que eles não enxergam e que somente às vezes conseguimos enxergar. Enxergar um mundo que nos cerca e através desse mundo enxergar ideias, enxergar vidas, enxergar não somente o que está ali, mas fazer naquele momento uma teia, uma teia de informações, a qual uma informação puxa a outra. E nesse paralelo da vida formamos nossa teia. É disso que falo, de formarmos teias, teias como os de aranhas, pois se construímos bem as teias de nossas vidas, não teremos medo dela pocar, pois a construímos bem. Juntar ideias e fazer com que essas ideias desenvolvam mais e mais e mais ideias. Mostrar, mostrar ao mundo o que nós vemos e levar o que vemos aos que não enxergam. Aos que por sua vez acham que tudo se baseia em uma mera informação e de que o mundo já está completamente destruído. Construir. Construir ideias que verdadeiramente possam construir e não aniquilar todas as esperanças possíveis. E mostrar que se eu vejo, outras pessoas também podem ver. e que juntos, juntos, construiremos o mundo de paz. Justiça Aos Aos That In Ah, uma rede? Rede de energia? Alguma coisa assim? Rede? Rede de supermercado? É uma união. É como se fosse uma teia mesmo. Onde se unem escola, comunidade, parceiros, alunos. Deve ter saído da cabeça de alguém. Nós organizamos oficinas de geração de renda. A gente percebe que coisas pequenas, do nada, como folhas, matos, linha, pode virar a sobrevivência de tanta gente. Nós não temos uma prática de desenvolvimento de projeto para menino carente. Nós desenvolvemos um projeto aqui para aquelas pessoas que querem vir para cá. Se cada um fizer a sua parte... Eu, sinceramente, já imagino isso. É do Espírito Santo para o mundo. Por que não? Acho que a natureza sempre foi para o homem o exemplo. Tudo depende de você, do que você pensa e como você está relacionando isso com a sua vida. A gente fala de água, a gente fala de emissões atmosféricas, a gente fala de qualidade de vida. Tanto do funcionário aqui como operador, como do funcionário como cidadão. Lá fora. As coisas são todas interligadas, as coisas são conectadas. Então, se a pessoa está aqui dentro, ela está com essa visão de mundo. Se você sabe cuidar de você mesmo, você vai saber cuidar daquele que está precisando de você, daquele que está à sua volta e, principalmente, do meio ambiente em si. Nós temos uma visão exatamente da materialização desses projetos todos da CST. Ou seja, do seu crescimento em compatibilidade com a sociedade, com a questão ambiental. Família. Interligação. Um produz alguma coisa que o outro transforma. Mas eu sozinha não dou conta. Cada vez a coisa vem crescendo mais, crescendo mais e eu preciso da ajuda de muitas pessoas. Essa troca de experiência entre todos os participantes é que está sendo riquíssima. Amizade, afetividade, carinho, respeito humano. E construção conjunta. Uma rede é uma união, né? Muito engraçado. É através do som, através da imagem, através do falar. A arte tem esse poder total de sonho que é possível, do reconhecimento, do poder fazer. É possível ser. E isso eu consegui realizar. Porque ninguém é feliz sozinho e ninguém vai muito longe sozinho. Então nos remete ao conceito da rede. Mas foi dispensada a sopa e cada pessoa trabalha na horta e tira da horta o seu sustento. Já participava da sopa e já participava do trabalho aqui, do projeto. As comunidades agora não ficam dependendo dessas teias. Eles trabalham para, desse trabalho, eles têm que tirar o sustento deles mesmos. Essa teia de boas intenções, boa paciência e gestão, sobretudo, tem levado a rede a um alcance muito amplo, né? Aqui ficamos participando tudo junto. Eu com o Açorto, o projeto comigo, o projeto, o Açorto com a gente. O projeto, ele ganhou uma dimensão que não tinha. A gente tenta passar isso de uma forma muito humana, que é através da música. Hoje nós temos uma faixa de 1.200 associados. A cada dia, mais escolas querem entrar. Eu acho que a gente vai crescendo nisso no dia a dia, né? Então, é uma ação que vai se espalhando, acho que, numa progressão aí geométrica. Se você quer progredir, se você quer evoluir, quer um mundo melhor, sem medo de sonhar, vamos embora, agarra todo mundo e vamos para frente. Nosso desafio é sustentabilidade. Igual eles falaram, é uma rede, é todo mundo vivendo junto. Vocês estão todos aqui na teia. Espero que vocês venham. A gente aceita voluntários, a gente aceita boas energias. Alguém que pense assim, ai que bom que tem aquelas mulheres lá, trabalhando. Tá todo mundo na rede. Até os que pensam favorável. Sejam bem-vindos. Tá bom? Mais alguma pergunta você queira fazer? Tchau, tchau. Não é só um mato, uma planta, entendeu? Não. É um ser vivo cuidando de outro ser vivo, fazendo a rede que a gente falava aqui. Ela é muito maior a rede do que vocês possam imaginar. Não é só uma rede entre pessoas, entre empresas e projetos, não. É uma rede entre os seres vivos em busca de um mundo melhor. Eu faço parte da teia. Você faz parte da teia. Todo mundo. A CST e todos que estão presentes, construiremos um mundo de paz. A CST e todos os nossos amigos. Amém.